E aí, galera, vocês estão bem? Bom, vamos então começar a nossa aula hoje de dinâmica, aula 4, que a gente vai ver as forças de atrito e a força centrípeta. Vamos começar, então. O que é a força de atrito? A força de atrito, ela só aparece quando há tendência ao deslizamento ou um deslizamento. Ou seja, só quando você está se mexendo ou tendendo a se mexer. Bom, continuando. Essa força é sempre em sentido contrário do deslizamento. Sempre, sempre em sentido contrário do movimento. Ela não vai ajudar você a fazer o movimento, ela vai te atrapalhar a fazer o movimento. E ela ocorre devido à rugosidade das superfícies, porque nenhuma superfície é 100% lisa. Então, assim, ela sempre, mesmo que a nível atômico, ela vai ter umas imperfeições, vai ser assim. E é difícil você andar com uma superfície assim, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um exemplo de uma mulher empurrando um carro. Tem um cachorrinho bem bonitinho aqui, ó. Reparem nele que ele é fofo. Então, ela está empurrando o carro. Então, vai aparecer uma força para cá, certo? Sim, aparecendo a força da mulher no carro. E ela está empurrando o carro para cá. Então, agora que tem essa tendência ao deslizamento, vai aparecer uma força de atrito. Como o carro permaneceu parado, ele está em equilíbrio, certo? E se ele está em equilíbrio, significa que essa força não é a única que age sobre o carro. Porque senão, ele estaria se movendo. Então, a gente vai ver que surgiu aqui uma força de atrito no sentido contrário à força que ela está fazendo, à tendência ao deslizamento, e com o mesmo módulo. Quando o carro está parado, ele está em equilíbrio, quanto mais força ela foi fazendo, maior vai ser a nossa força de atrito. Então, aqui, ó. Essa é a força de atrito estática. Ela aparece só quando só tem a tendência ao movimento. Então, assim, o carro ali, por exemplo, ele ainda vai estar parado. O atrito estático só vai aparecer enquanto ele ainda estiver parado. E ela aumenta à medida que aumentamos a força aplicada no corpo. Então, assim, se empurra com um pouquinho de força o carro, ele não se mexe, apareceu um pouquinho de atrito ali, impedindo esse movimento. Se você empurra com muita força e, mesmo assim, ele não se mexe, apareceu um atrito muito grande e é por isso que ele não se mexeu. A força de atrito de destaque é a força de atrito máxima que mantém o corpo em repouso. Esse aqui é um nomezinho, destaque, que é para a força de atrito máxima que mantém o corpo em repouso. Por isso, tem uma hora que você vai empurrar o carro com tanta força, tanta força, que você vai passar essa força aqui e ele vai entrar em movimento. Quando a força aplicada é maior que a força de atrito, o corpo sai do repouso e passa a se movimentar, que é o que eu acabei de dizer, né? Então, assim, tem essa força de atrito máxima de um objeto, de um corpo, que quando você empurra com uma força maior do que essa, ele vai entrar em movimento. E aí, tá. Então, aí a gente surge com a força de atrito dinâmica, né? Que é quando ocorre o movimento. A força de atrito estática, ela para de existir, ela não existe mais, porque estática é só para a coisa parada. Se o negócio está em movimento, não existe mais. A força de atrito dinâmica é sempre de valor inferior à de atrito de destaque. O que isso significa? Que esse valor máximo do atrito estático, ele vai ser maior do que a dinâmica. Ou seja, para você começar o movimento, você precisa de mais força do que você precisa para continuar o movimento. É aquele negócio, sabe? Você está empurrando, o primeiro empurrão é o mais difícil. Já empurraram o carro? Quando você está tentando empurrar o carro, nossa, parece impossível. Ele começa a se mexer, é muito mais fácil de você ir empurrando ele. Então, aqui, a gente vai ter que o módulo da força de atrito é proporcional ao módulo da força normal. Ele é proporcional, enfim. E esse aqui, esse mizinho aqui, é o coeficiente de atrito, que depende da natureza da superfície de contato. Dependendo da natureza, isso aqui é uma constante, tá? Uma constante que depende da natureza significa que a gente não vai tentar adivinhar ela. Se o cara quiser que você descubra a força de atrito, ele vai te dar, entendeu? E é isso. Agora, a gente tem aqui um gráfico das forças de atrito. Quando o objeto está em repouso, a gente vai ver que a força do atrito estático, ela está aumentando, aumentando, aumentando. Até que ela chega aqui, no máximo dela. Quando ela atinge esse máximo, a partir desse ponto, ela vai entrar em movimento. E o movimento vai ter a força de atrito dinâmica. E a força de atrito dinâmica, ela é sempre constante. Ela é só constante ali, dependendo da força, né? Então, assim, a gente tem esse gráfico aqui, que a força de atrito estática vai crescendo, e a força, quando o objeto está em repouso, e a força de atrito dinâmica, quando o objeto está em movimento, é constante. Agora, a força centrípeta. A gente viu na segunda lei de Newton, que os corpos tendem a ficar em equilíbrio, ou seja, em repouso, ou MRU, certo? Gente, pera, aqui não é a segunda lei não, eu escrevi errado, é a primeira lei. Tá, me perdoe. Enfim, um objeto em trajetória circular, ele tende, a todo momento, a continuar esse movimento aqui. O movimento retilheiro uniforme. Ele é tangente à trajetória. A gente já vai ver o que é tangente à trajetória. Então, aqui, ó. Tá aqui a trajetória, certo? A tangente à trajetória é uma reta que só toca em um ponto da trajetória. Então, ela aqui é uma reta, isso aqui é tangente à sua trajetória circular. Esse objeto aqui, ele sempre vai tender a ir pra frente aqui, no caso, né? Aí, reto, não em círculo. Então, a força centrípeta, ela vai agir nesse corpo na direção do centro da trajetória. Ela tá pra cá, a tendência do movimento é pra cá. E ela vai gerar uma aceleração centrípeta. Às vezes, não, porque pode ser uma velocidade constante, mas, enfim, tem uma força agindo ali. A aceleração do movimento retilíneo, né, se houver, e a aceleração centrípeta geram a aceleração resultante que define o movimento. Essa aceleração aqui. Ou seja, teoricamente, o corpo tá vindo pra cá, ó. Que a aceleração tá pra cá. A aceleração resultante, né? Mas, veja, que tem a tendência a continuar pra cá e essa força, que é a centrípeta, agindo na direção do centro. Então, assim, se você estiver girando um objeto com a cordinha aqui, que nem essa bolinha nessa cordinha, E se você soltar essa força centrípeta, ela vai parar de agir, porque o objeto vai, a partir do princípio da inércia, ele vai querer continuar o movimento retilíneo dele. E aí, ele vai sair aqui, ó, retinho. Vocês podem fazer uma leve experiência, mas, gente, cuidado pra eu não quebrar nada, pelo amor de Deus. Então, assim, soltou o objeto que tá ali, a força centrípeta parou de agir no objeto que tá andando em círculo, ele sai pela tangente, que é essa reta que toca só em um ponto da curva. E ele passa a ter um movimento retilíneo. E é isso. Na próxima aula, a gente vai ver os exercícios sobre as forças. É bem tranquilo, é bem mais teórico mesmo. E é fofinho, né? Vocês gostam? Eu gosto. Então, assim, até a próxima. Bons estudos. Beijo!